E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini, que é um dos meus últimos dias aqui em São Paulo. Mano, essa viagem foi muito conturbada pra quem acompanhou desde o primeiro capítulo dessa história muito louca. Eu vim pra São Paulo no intuito de tirar o visto e eu marquei aqui há uns dois ou três dias atrás, mais ou menos uma hora o visto. E o avião atrasou, eu cheguei lá no aeroporto, cancelou tudo, até que foi o meu primeiro vídeo daqui de São Paulo que cancelou meu voo. E eu fui chegar aqui sete horas da noite, sendo que eu tinha marcado uma hora da tarde. Mas graças a Deus a Priscila, a mulher da agência lá, ela conseguiu remarcar e deu tudo certo. Mas nesse meio tempo que eu cheguei aqui, eu vim na casa do Forever, pra quem me conhece é o Ião, o menino que me ajudou muito lá pra entrar no Facebook. Que é esse daqui, ó. Olha o estilão dele aqui, ó. Olha o estilão, nossa, você tá nos panos aí, ó, lá a coxa aí, brincando. Rapaz, é isso aí, mano. Obrigado pela estadia aí, mano. É nóis, pastor. É nóis. Então, voltando no assunto, eu passei mal no jogo. Logo na primeira noite que eu cheguei aqui, na primeira ou na segunda? Foi na primeira. Na primeira noite, né? Eu já passei mal na primeira noite, fiz um vídeo aí pra vocês, que vocês viram, que é... Fui parar no hospital aqui em São Paulo. Mas foi muito bom ter feito isso, porque, mano, eu tomei uma injeção lá na Vê e, tipo, me revigorou de uma maneira tão forte que eu consegui zerar de um dia pro outro. No outro dia, já amanheci bom, já amanheci zerado. Fui lá tirar o vício, deu tudo certo, o vício foi aprovado, vocês viram aí. E hoje, como é a minha última noite aqui em São Paulo, eu vou curtir um pouco, o Foren vai levar eu num lugar aqui. Que é uma balada, mano. Uma balada top, né, Foren? Uma balada top. O que é que eu chamo você? De Foren ou de Ian? No vídeo? Foren, Foren. Foren, tá bom então, mano. Foren é tranquilo. Então, beleza. Foren, você vai me levar onde aqui na balada? Vai na Avenui. Avenui? Na Peixão do Paulista. É, balada top, hein. Isso aqui é caro, né? É, é um pouquinho. Mais ou menos, né? É, dá pra ir, dá pra ir. Hoje dá pra ir. Hoje é a ocasião especial. Demorou então. Então, mano, partiu que o Foren vai me pagar tudo hoje. Ela tem... Que isso? Ah, o que isso? Nossa, eu ainda não tô 100%, mas melhorei muito. Mas tô zoando, mano. Então partiu, vamos lá se divertir um pouco. Só bora. Demorou. Eu não vou gravar lá dentro com a câmera, eu vou gravar com o celular, lógico, né? Eu não vou entrar com a câmera, mano. É um doido, hein? Partiu. Abre aqui pra nós. E... Ah, minha sacola, minha sacola, meu Deus do céu. Porque, como é minha última noite aqui, tá ligado? Eu já vou direto. Eu já vou pra balada e daqui eu já vou direto pro aeroporto. Então, meu voo tá marcado mais ou menos pras 6 horas da manhã. Tá, pego. Meu voo tá marcado mais ou menos pras 6 da manhã. Então, já vou colocar as coisas tudo dentro do carro do Ian. Do Foren, né? Vou pro Foren. E... Ah, deixa eu dar tchau pro Jorge. Peraí, peraí. Na verdade, pro Jorge eu dei até tchau, mas... Não vou dar tchau pra ele em vídeo também. Se não vocês ficam falando, é, e o Jorge, não sei o que. Jorge, você não deu tchau. Jorge, falou, mano. Obrigado por tudo. É nóis. Bom jogo. Tá jogando LOL. Eu não curto. Vou ficar em casa jogando LOL aí, ó. Olha, nada contra... Você é a preferida pra balada, mano? Nada contra o jogador de LOL, mano. O cara tá deixando de ir pra ver as menininhas lá pra jogar LOL. Beleza, né? Nada contra. É, nada contra. Ó, jogador de PUBG vai onde? Vai na balada, né? É isso aí, mano. Na busca das... Das girls. Mas, tô brincando. Bom, Jorge, com Deus, mano. É nóis. Valeu. Valeu, obrigado por tudo. Tomara que você venha bem na próxima, né? É, nessa vez que deu ruim, mas na próxima vez vai dar tudo certo, mano. É, não tem que ir no hospital. Já deu certo, né? Obrigado por ter ido lá no hospital comigo, demorou? Obrigado mesmo de coração. Quer que feche aqui? Um bom jogador gosta de ficar com a porta fechada. Alô. Então, pegar a sacolinha aqui pra não esquecer. E, mano, partiu. Vamos ver como que é essa balada aí. Não vou beber, lógico, que eu tô tomando remédio. Só pra conhecer. Isso aí, mano. Beleza. Só pra conhecer, pra curtir o rolê em São Paulo. Se não, eu vou embora. Vou chamar direto. É, de lá eu já vou direto. É, vai pegar o voo já direto. A gente vai pra um ponto lá. Então, se eu não sair hoje, não tem nem outro dia pra sair. Tentei mudar a data da passagem, mas ia ficar caro, se não me engano. E amanhã tem outro compromisso que eu fiz com o Thiago lá em casa. Então é isso, mano. Partiu, festa. Lá vamos nós. E olha o rolê que ele vai fazer hoje. O Forever. Mano, vou chamar de Forever. Vai, vai. Forever. Mano, pegou essa barca aqui. É um carro que eu teria vontade de comprar. Uma Land Rover Valk. Land Rover, né? É, Land Rover Valk. Land Rover Valk, mano. É um carro que eu teria muita vontade de pegar. Só que meu sonho realmente é uma Mercedes. Eu não iria trair meu sonho assim por causa de um carrão desse. Na verdade, é um carrão meu. Deixa eu pôr aqui, então. Vai que aparece uma Land Rover aí. É, não. Não dá pra confiar, né? Não dá pra levar a roupa assim. Quando veio o cara tava no kit. Aí fiquei pelado. É, na hora que vem o cara tava com as minhas roupas lá. É, então. Eu tô no rolê quando eu tô em roupa, tá ligado? Tem que ter cuidado, aqui é São Paulo. Então, eu vou colocar aqui. Beleza? Vamos fechar. Mano, dá uma olhada na interna desse carro, velho. O rolê já começa daquele jeito. Olha isso, mano. Que painelzão top, mano. Sério, não, não. Esse carro aqui tá de parabéns, mano. Não, não. E aí, 2.0 turbo, né? 2.0, 240 cv. 240, mano. Pra ter uma ideia, meu carro já é forte. Ele é 1.4 turbo. Ele tem mais ou menos 150 e pouco cv. 140 e pouco já é forte. Esse aqui tem 240, caralho. 100 a mais que o meu. Apesar que ele é mais pesado, mas é muito mais confortável. Com certeza, né? É um SUV. É um SUV, né? É um SUV, então. Não, nervoso, mano. Aqui também o Golf é nervoso. É meu sonho, né? Eu te falei. É, só que o Golf é mais barato. É, então. É, mais barato. Mas você queria um Golf GTI, você falou, né? Então, eu queria o GTI. É meu sonho. É, o Léo tem um, mano. É top, velho. Sim, tá bom. Mas parabéns, mas não tá tentando com qualquer carro, não. É, então. Tô muito feliz, cara. Porque, mano, é raleiro, tá ligado? É, não. É verdade. É, ele conseguiu. É igual o Freire falou mesmo, depois de muita luta. Ninguém sabe, né, da luta que a gente faz. O William vem da época de jogo, faz muito, muito tempo atrás. E pra ser reconhecido há não muito tempo, né, se for ver. Isso, não muito tempo. Pelo tempo de... Um ano, mais ou menos, atrás que eu comecei a crescer nesse ramo. E eu ralei muito, cara. Foi mais de... Desde 2011, né? Fazendo live, jogando competitivo, treinando 15 horas por dia. Sim. Pra poder ter um publicozinho e começar a fazer live. Foi ralado. Mas tamo aí agora, né? Ah, da hora, velho. O reconhecimento é muito óbvio, né? É, com certeza. É. E pra quem não sabe, eu já falei aqui no começo do vídeo. Ele faz live lá no Facebook. Contratado o Facebook também. E foi a pessoa que me ajudou muito a estar lá no Facebook hoje fazendo live. Tem que agradecer muito ao... Ao Ian. Valeu, mano. É nóis. É nóis. E agora eu vou... Vamos tomar um gank. Navai, o Navai. Tomamos um gank. Oi? Agora vai. Então, mano, chega de enrolação, chega de melação aqui. Que eu tô clapejando o poranho aqui. E vamos chegar a filmar na frente da balada, ver como que tá. E se dá tudo certo, filmar lá dentro. E partiu. Rapaziada, parece que o bagulho tá pegando fogo, mano. Vamos ver como é que tá. O Ian foi lá ver como é que tá. Se dá pra entrar ainda e tudo mais. Aí, mano, quero muito gravar lá dentro, cara. Quero gravar lá dentro, que disse que é uma balada top aqui. E, mano, tô muito contente, tô muito ansioso por entrar ali. Tipo, conhecer uma balada nova, um lugar novo. E é nóis, mano. E aí, como é que tá? Vai dar pra deixar eu cair? Ah, deixar aí no vale, tipo, calma. A balada tá dando pra entrar? Tá dando, já tá tudo certo agora pra gente. Aí sim, gostei, mano. Mano, vamos que vamos. Eu vou deixar a câmera aqui. A partir de agora é só um celularzinho na mão. E vou até tirar essa capinha que tá chamando a atenção do caramba. Mas, beleza, fechou, não dá nada. E espero que vocês gostem muito desse vídeo, mano. Deixa bastante like se você gostou. Comente aqui se você gostou, curtiu do vídeo. Que é um conteúdo diferente. É uma cidade que eu não venho com tanta frequência assim. E quando eu venho eu quero curtir. E dessa vez eu tô gravando pra vocês. Então, mano, bora pra balada. E até o final dela, demorou? Rapaziada, pra vocês ficarem que a balada é top, mano. Olha aqui apareceu um telão. Aqui, moça, assim. É meu pior, gente. Aê, tem, moleque. Tamo junto, mano. Bora, bora. Não, não. Dominaram, dominaram, mano. Dominaram. Não sei se eu tô escutando muito bem o áudio, mas, mano. Balada é top. Tô curtindo o rolê. Espero que vocês encontram esse vídeo. Ah, não, bora, bora, bora. Ah, não, bora, bora. Não, bora, 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 bora. Não, bora, bora, bora. Não, bora, bora, bora. Yeah, 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 yeah. Music keeps me dancing. Tchau, tchau Apareada, acabei de pedir um Uber pra ir pra casa E como eu disse, lá na casa do Forever na hora de sair de lá Que essa é a minha última noite aqui em São Paulo Tô voltando pra casa, voltando pra casa dos meus amigos Mano, tô rouco porque fiquei doente esses dias aqui Mano, tô muito animado, tô muito contente Porque a balada era muito top, me diverti bastante Apesar de que eu saí direto da balada Aí pro aeroporto, vou pegar o voo logo agora Tô até meio atrasado, esperando o Uber chegar É isso aí mano, partiu pra casa, tô muito feliz, muito animado Até a próxima vez em São Paulo So now I gotta say goodbye Rapaziada, chegamos enfim mano Dessa viagem muito louca Que tudo aconteceu Tá muito cedo aqui em Londrina, né Gabi Vou chegar em casa, vou dormir um pouquinho Depois que na verdade seja pra vocês Mano, cansado pra caralho Enfim, cheguei em casa Sal e sal, graças a Deus Cansado, meu Deus do céu aí Tô cansado, meu Nossa, eu cansei de tanta viagem igual que não sei essa Mas, hoje tô em casa, graças a Deus Isso que importa Tô com vontade de dormir Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô agora nesse momento Agora é oito e pouco da manhã Deixa eu dar uma olhada aqui Oito e vinte e seis da manhã E eu acordei ontem seis e pouquinho Pra ir fazer o visto Então eu tô mais de vinte e quatro horas acordado Fiz o visto Fui pra balada depois Fiz o visto Tirei a foto tudo certinho Demorou pra caramba esse processo Fui chegar lá na casa do Foreman Mais ou menos Era umas cinco horas da tarde Se eu não me engano Aproveitei um pouquinho lá Conversei e tal Não sei o que Passou as horas Daí a gente saiu Pra balada E tamo aqui hoje Mano, espero que vocês tenham gostado desse dia Muito louco Muito corrido Muito doido Mas tô de volta em casa Graças a Deus, mano Deu tudo certo Depois de ter dado tudo errado O voo atrasou O voo cancelou Tive que remarcar o dia do visto O dia da foto Mas no final deu tudo certo E obrigado pela ajuda de todo mundo Obrigado pelos comentários Que vocês fizeram nos últimos vídeos E é isso, mano Tamo junto Vou dormir Vou descansar um pouquinho E é isso, mano Valeu, falou E até a próxima viagem de São Paulo Que eu tô cansado Tô muito cansado Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau